No início do mês, Brian Konietzko veio a público pela primeira vez em mais de um ano falar sobre o andamento da produção da adaptação de Avatar em live-action pela Netflix. Através dos stories no Instagram, o showrunner informou que o processo de produção está muito, mas muito mais lento do que eles gostariam, porém estão ficando muito felizes com o que está sendo preparado. Informando que sempre que puderem eles irão compartilhar os bastidores com a gente, Brian fez um adendo sobre a atual situação do mundo com o coronavírus. Ele pediu para que todos fossem cuidadosos e que isso torna os próximos meses difíceis de trabalhar com gravações, viagens e tudo mais. Essa semana tivemos mais um update referente à escalação de atores para a produção. Infelizmente, tudo ainda está nos estágios iniciais, sem nenhum elenco escolhido, sem gravações, nada. Em 2018, ficamos sabendo que atores do mundo todo poderiam fazer uma audição para personagens principais, que deveria acontecer no final de 2019, mas infelizmente não aconteceu ainda. No momento, eles contam com uma equipe pequena trabalhando no projeto e estão avançando na adaptação na medida do possível, com todos trabalhando de home office. Eles também pediram que os fãs não mandassem mais mensagens perguntando sobre isso. O Avatar pode esperar e agora cabe a nós salvar o mundo. Essa foi a frase que Brian usou para deixar claro que teremos que esperar mais do que gostaríamos para assistir essa série. E aí, vamos de live action em 2030? Até o próximo vídeo!